E aí pessoal, beleza? Boa tarde para todos e em primeiro a mão agradecendo todos os inscritos aí que eu tenho inscrevido no meu canal, muito obrigado e hoje eu estou muito feliz que eu depois de seis meses querendo fazer o canal e deu certo, deu certo, muito feliz e estou aqui mais um vídeo para vocês, vocês merecem, vamos então filmar? Olha que eu trouxe a ferramenta marretinha, uma aguinha, um baldinho para estar levando e adivinha, ele tinha que estar aqui, ele, quem? Carimpeiro do interior, é pessoal, beleza? Mostra a mão aqui, carimpeiro do interior, joinha, estou aqui dando a força para o meu irmão aqui, ele vai filmar e hoje eu vou estar na marreta aí, beleza? É agora ao contrário, agora ele está na marreta e eu vou estar na filmagem aqui comentando, vamos então, logo de cara, um quartzo Olha aqui, olha que quartzo da hora, e aqui tem muitos deles, olha para vocês verem, olha lá, a descida ainda vai descer olhando Olha aqui para vocês verem, um quartzo, um quartzo leitoso, muito bonito, esse quarto é lindo, muito da hora Agora vamos levar, vamos descer aqui, olha quantas pedras lindas, olha que pedrinha branca, muito da hora Hoje eu estou, só está eu e o garimpeiro do interior, meu filho não está E nós estamos aqui agora, no local que também tem muita capivara, está com medo de pegar carrapato aqui também, tem bastante, perigoso, né? Mas vamos arriscar aí e fazer umas filmagens aí para mostrar umas pedras da hora para vocês Olha que pedra da hora Vamos lá Vamos descendo aqui Olha Quer dar um batidinho? Olha que pedra linda Olha, coisa da água, né? É bom também Deixa eu pegar água Passar uma aguinha nela para vocês verem melhor Olha Vou focar aqui Vamos para ele buscar água Para dar uma passada nela Olha Que lindo o quartzo, hein? Nossa, olha Chique, hein? Levar ele Levar ele para a gente estar Quebrar ele Para ver se tem um ourinho dentro Um quarto tem que levar, né? Bem provável, um quarto sim Aqui, irmão Um quarto, bem provável que tenha Olha que linda pedra Caraca Olha Isso é uma pedra, não é uma pintura não, hein? Vamos lá para o pessoal ver É porque ela é grande, não tem nem como está arrancando ela Olha Olha, olha só Várias cores Olha que show Que pedra Esse é o achado Tem que levar Não é Essa tem valor Essa é muito grande Deixa eu botar ela Olha O que chocou Acerra ainda Opa Essa é muito grande Ela Ixi Vou se quebrar e não sair ainda Olha, está saindo Olha Se nós não arranca Ninguém acreditaria Que era uma pedra mesmo, hein? Olha que pedra linda, cara Olha O que você acha? Olha Várias Grudado nela Top, hein? Olha Mostra, acho que não Olha que linda Não, se não arranca assim Essa é uma pintura Ganhamos o dia Não, com certeza Olha Olha que linda, cara Quer jogar mais uma? Vamos botar essa pedra aqui Colocar, né? Na casa No escritório Olha que linda É a mesma, hein? Vira ela aqui, ó Olha E ela é de fruta Toda Toda, toda É toda, cara Eu cheguei só na parte de cima, só Olha, por baixo também Tá Cuidado Vou filmar eu aqui É, mas não pegou o símbolo não Olha Olha que linda, cara E é toda ela Olha, você vê? Deixa eu levar ela Pra lavar ela direito, hein? Não, com certeza Olha Vou mostrar pro pessoal Meu Deus Ganhou o dia, irmão Caraca, é verdade, cara Pode falar pro pessoal aí, ó É isso que ganha o dia Aí, ó É, escreva no canal aí Pra ajudar eu aí Ativa o sininho também Pra você receber Todos os vídeos meus E E fala aí pro pessoal aí também É Inscrever no meu canal Ajuda Dá uma força aí pro garimpeiro No paraíso Tá chegando agora Olha que chique Olha que linda Gente, é pedra mesmo Não, eu tô Olha isso A pessoa não acredita, né? Olha Olha, gente Que achado Olha Caraca Que achado Gente, né? Sai pra garimpar aí, ó E não espera De repente Você pode encontrar Tem o resultado, ó Vou levar, irmão? Vamos, irmão Essa eu vou levar sim Põe aqui no baldinho Põe no baldinho Lá Isso Vamos Vamos mais Porque o sol já O sol já se foi Se foi Ó, pessoal Que lugar top, né, irmão? Top Você falou que é E é mesmo, rapaz Eu não tinha vindo aqui, não? Que é o rei das pedras, né? O garimpeiro Tinha vindo aqui E não filmou, né? Que quarto Outra vez Esse quarto Não vai dar pra levar dessa vez Ah, esse quarto é muito Ó Ah, tá muito no chão Ó É grande Muito grande O quarto você tem que levar, cara Deixa eu pausar o avião Eu não vou buscar ele Pra poder quebrar ele Que pode encontrar água Ele pode ter ouro dentro dele Esse aqui também, rapaz Olha Levar Olha que chique Vê se consegue jogar uma água Ah, não é tu as poucas águas Foca nela aqui Olha que linda, cara Olha que pedra linda Me... Olha Show de bola, hein? Ih, você tá brilhando aí Show, hein, irmão? Um quartis Misturado Deixa ela aqui no cartilho, não vou parar na lenda Isso Vou na filmagem pro vídeo ficar muito comprido, né? É verdade Mais uma pedra aqui, ó Ó Olha que chique Passagem, né? Gente, hoje Ganhamos dia, né, irmão? Ganhamos dia Olha que cor dessa pedra Amadela, diferente Bonita Olha que linda, gente Deixa eu focar aqui pra vocês verem direitinho Olha Show de bola, hein? Olha pra você ver Isso, olha E você não acha um urinho aí no meio? Não, com certeza Tem que ter uma Escura aqui Uma geminha também Uma geminha Geminha Linda Então, nós vamos Eu e o garimpeiro interior aqui Nós vamos estar Nós estamos montando em uma calha também E um E nós achou um motorzinho de ventilador Nós vamos fazer um lapidar Um motorzinho pra lapidar nossas pedras Que nós achar Nós vai lapidar e vai filmar E eu vou mostrar pra vocês Que linda Vocês vão receber em primeira mão Pena que a água já era Pra mostrar pra vocês Mais água, né? Vou dar uma amostrada pra vocês aqui Eu já vou encerrar Parece que eu achei a outra aqui, ó Igual, cara Igual assim naquela outra lá Toma cuidado com as Quem não tem água Rapaz, eu não esperava que eu ia encontrar uma pedra Só a hora que ela não saiu Então Agora vamos Olha aqui a pedra lá pra isso Pessoal, deixa o like lá pra mim lá E inscreva no canal também Tá bom? Inscreva no canal, deixa o like Tá bom? E eu vou Vou encerrar por aqui Mostra Olha, você vê a natureza linda Olha Olha o logo bonito que nós está Lindo, né? Aqui pra baixo tem mais Tu vir não gravar mais pra baixo Aí não vai Pra não ficar longo também Não fica legal Nós vai vir outra hora aí E vai explorar mais pra baixo aqui, ó Mostrar pra vocês Umas pedras da hora também Tem muitas Pra baixo tá cheio, ó Olha o tamanho da pedra Ó Só pensar na barra de quarto Aqui que é pedra pra baixo Pode fazer um vídeo mais pra baixo Pode fazer Aí eu vou tá encerrando Tá bom? Deixa o seu like Inscreve no canal Mostra lá a pedra Nós vamos lá pra ele Ó A pedra Só mais uma Mostrar pra vocês Ó Ó ela aí A vitela Toda colorida Ganhou o dia, irmão Ganhou o dia Linda, linda, linda Linda mesmo Então fala O próximo vídeo vai ser aqui embaixo O próximo vídeo Então Nós vamos estar fazendo Molto cenário pra eles Lapidano Cachoeirinha Quartes, pedra Ó Prantação de muda Aqui Lindo, né? É o local Então Por isso, ó Garimpo No Paraíso Olha que paraíso Olha que lugar bonito Tudo bem? Então Obrigado Valeu Tchau Tchau